Hoje vamo balançar o barraco dela já é 7 Hoje vamo caralho Hoje vamo caralho Hoje vamo caralho Hoje vamo caralho Esse é o R7 do bode sem sentimento Que tacar nessas puta sem arrependimento Esse é o 7 belo do bode sem sentimento Que tacar nas piranha sem arrependimento Chama que ela vem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem A buceta e com o cozinho também Chama que ela vem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem A buceta e com o cozinho também Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem A buceta e com o cozinho também A buceta e com o cozinho também A buceta e com o cozinho também Vem, 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 vem Vem com a buceta moleta, vencetando, vem meu bem Vem, 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 vem Vem com a buceta moleta, vencetando, vem meu bem Chupa, chupa, chupa neném, chupa, chupa, chupa neném Com essa boca de peludo, seu boquete é o melhor que tem Com essa boca de peludo, seu boquete é o melhor que tem Com essa boca de peludo, seu boquete é o melhor que tem Brota, filha da puta R7 te deixa forte Tá ligado? Hoje vamos balançar o barraco dela, Jai Sete Hoje vamos, caralho Hoje vamos, caralho Hoje vamos, caralho Hoje vamos, caralho Esse é o R7 do bode sem sentimento Que tá com essas putas sem arrependimento Esse é o set belo do bode sem sentimento Que tá com as piranha sem arrependimento Chama que ela vem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem A buceta, e com o cozinho tá bem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem A buceta, e com o cozinho tá bem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem Chama, chama que ela vem A buceta, e com o cozinho tá bem 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 Vem, 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 vem Vem com a buceta moleta, vem sentando, vem meu bem Chupa, chupa, chupa neném, chupa, chupa, chupa neném Cansa a boca de beludo, seu boquete é o melhor que tem Chupa, chupa, chupa neném, chupa, chupa, chupa neném Chupa, chupa, chupa neném, chupa, chupa, chupa neném Cansa a boca de beludo, seu boquete é o melhor que tem Brota, filha da puta, é insete e deixa forte, tá ligado? Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Bimbica